A segunda parte de Capivara traz o Museu do Homem Americano, um museu no meio do sertão, onde estão fósseis da megafauna, de homens pré-históricos, de urnas funerárias. E é lá que está também o projeto da Fundação do Homem Americano, que busca envolver pessoas da comunidade local. Vamos assistir? Música Trabalho aqui na Fundação já há oito anos. Meu trabalho é técnica de laboratório, faço restauração de cerâmica e trabalho com lítico, com todo o material arqueológico que entra aqui na Fundação. Antes de vir para a Fundam, eu era só ainda funcionária pública e dona de casa. E como a maioria das pessoas da cidade não tinha conhecimento da Fundação, qual o trabalho da Fundação aqui em São Raimundo. E ouvindo o rádio um dia, no anúncio de... estava abrindo curso para as pessoas da cidade, eu resolvi fazer e de lá para cá não sai mais, sempre estou por aqui. É muito fácil você pegar e dar uma terra na catiga seca para alguém e você ganha a eleição. E daí? O que essa pessoa vai fazer se bate uma seca? Não era melhor, em vez de você fazer esses programas assistencialistas, que estão acostumando os jovens a não precisar trabalhar. E isso é algo que eu vejo na mentalidade. Aqui existem pessoas que acham que eu sou a dona do Parque Nacional, que eu sou a dona do museu, porque também eles não têm uma educação boa, eles não têm uma formação boa, eles não entendem o que é patrimônio da União, eles não entendem o que é uma nação. Todas as nossas escolas foram fechadas. Nós tínhamos cinco escolas que funcionavam o dia todo. As crianças ficavam lá das sete da manhã até a tarde, até as dezessete horas. Atendimento médico pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Cada escola tinha o seu posto de saúde com os atendentes formados pelo pessoal da Fiocruz. Os professores tinham sido todos formados pelos pedagogos da Unesp de São Paulo. Todos eles ganhavam muito bem. Cada escola tinha o alojamento para os professores que ficavam lá de segunda até sexta. E os alunos que moravam muito longe, nosso carro ia buscá-los na segunda e eles ficavam na escola até sexta. Foi fechado por quê, doutora? Falta de dinheiro. Porque o então ministro da Educação, no ano 2000, nos disse que a Constituição obriga a passar o dinheiro para os prefeitos. Que nós já tínhamos construído as escolas, que as escolas estavam instaladas, estavam instaladas com tudo necessário. Que inclusive os prefeitos diziam, isso é escola de rico, não é escola para pobre. E eu me recuso um país onde alguém diga escola de rico, escola de pobre. Você tem que ter um governo que te dê a possibilidade. Se você quer ser agricultor, você vai ser. Mas se você quer ser arqueólogo, se você quer ser um escritor, se você quer ser um artista, você tem condições de fazer isso. E é isso que falta para o nosso povo. Hoje eu toco trompeto, tenho um pequeno iniciozinho de piano, toco também flauta doce e um pouquinho de teclado também. Porque uma criança que não tem muita opção de lazer, ela tem duas opções. Ou ficar uma criança com sérias dificuldades no aprendizado, ou entrar na marginalidade. Você acha que esse seria o seu caminho? Poderia ser, se não tivesse conhecido isso aqui. Aqui é um projeto da fundação. Hoje é uma empresa privada. A gente trabalha e mantém como se fosse um projeto social. A gente gera emprego aqui para as comunidades que vivem em torno do parque. Hoje nós trabalhamos com 20 pessoas, ou seja, são 20 famílias que sobrevivem aqui da cerâmica, do nosso trabalho. Muito muito, porque aqui no povoado mesmo, quando ela chegou, nós não tínhamos energia, não tínhamos posto de saúde, não tínhamos escola. Ela sempre, ela correu atrás, né? Em escola, até a oitava série, nossos filhos agora estudam fora, né? Porque foram desativadas as aulas aí, os colégios foram desativados. Mas nós tínhamos, ela colocou energia, poços, a dificuldade de água aqui era muito grande. Nós tínhamos água só nos caldeirão natural, nas pedras. E a gente conhecia essas pinturas rupestres, só que a gente não dava a mínima importância, não sabia o que era aquilo. Às vezes a gente perguntava, eu perguntei para meu pai, eu disse, mas pai, quem fez isso aqui? Aí ele só fez dizer, ah menina, aí foi os índios que fizeram isso aí. Ficava por isso mesmo, né? A gente não sabia essa importância, que hoje nós temos esse privilégio de, vamos supor, hoje nós somos herdeiros pré-histórico, né? De ter esse privilégio de ela ter fundado esse parque aqui. O brasileiro está perdendo a sua dignidade. Porque eu acho que é muito mais digno um cara que é preso, você se puxa a vida, a senhora ganhou dessa vez. Não sempre querer uma desculpa, sempre ser coitadinho. Quer dizer, eu acho que o povo brasileiro está se acostumando, eu sou um coitado, eu preciso da tua ajuda. E eu prefiro gente que luta, entende? E é isso que tinha aqui. Eu conheço pessoas aqui, que quando eu cheguei aqui, não tinha realmente nada. Porque pode perguntar para eles o que era isso. Passavam fome, eles passavam sede na seca. E aí E aí E aí A gente passa de segunda a sexta. Aí sábado a gente vai para casa e vai trabalhando no sítio. Tem sítios que a gente passa uma semana. Por exemplo, esse sítio aqui, a gente passa uma semana, de segunda a sexta. Dá para fazer ele. Tem sítios que você faz em dois dias. E tem sítios que você leva até um ano para fazer. São sítios grandes, complicados. Sabe? Porque você chega, tem pintura quase caindo. Então você tem que consolidar ela, tem que botar massa por trás, tem que fazer um jeito E ficar observando se ela vai se reagir, se não vai rachar a massa. Então são coisas assim que são delicadas. São coisas delicadas e complicadas de fazer. Porque você tem que, e principalmente, tem que ter muita paciência para você fazer essas fendas. Tudo isso com o esculpidor e com a massa durante o dia. É, o pessoal vivia aqui da caça, né? Aí quando ela chegou aqui, sempre ela já procurou uns meios de tirar o pessoal da caça. Foram gerando emprego. Ela fez o, trouxe a apicultura, né? Para cada um, ela pegou um projeto. Aí para cada pessoa aqui da comunidade, ela distribuía 40 colmeias. Já para gerar um emprego para as pessoas se ocuparem, para não ir para o parque, né? Quando eu caçava, o IBDF corria atrás de mim. Era proibido eu matar, ele chegava. Eu me escondia, ele corria. Eu entrava lá até um dia, me botava a trabalhar no IBDF para me deixar de caçar. Foi assim que eu conseguia deixar de caçar. Você virou defensor do parque? Eu virei defensor naquela época de 80, né? Em 80, eu deixei de caçar. Aí fui trabalhar no IBDF, no IBDF fui trabalhar no IBAMA. Aí até que eu já fiquei velho, não ganhando mais caminhar e fui trabalhar de empreiteiro. Mas que eu deixei de caçar porque me botassem, não botassem, não, eu ia caçar. Porque eu gosto de caçar. Para mim é um esporte. E dá vontade de desistir. O que que impede? Me impede é realmente a revolta de ver o meu país continuar nesse caminho de ignorância. Não é possível, deixa perder isso aqui. Você tem aqui uma coisa que pode resolver o problema do Piauí todinho. que pode resolver o povo e o que é bom? Gente, eu tenho aqui uma coisa que pode resolver o Brasileiro. O senhor já viu alguma rocha pintada? Rocha? Sim, pedra pintada? Nesse rio Boqueirão, no Exitio Pedra não é de um jeito só não? Hã? Pedra não é de um jeito só não? Tem moça pintada? Ah, não sei E não tem não? Não sei Lá já é de tudo, eu chamo de uma coisa só O senhor nunca viu pedra pintada? Não acredito que não, não sei o que é E essas daqui? Estou desrespeitado, meu filho, aí é cadu Isso aqui o senhor nunca viu não? Mulher não sei lhe contar esta história que eu não conheço Só digo o que eu conheço Não Nunca viu? Sim O senhor nunca ouviu falar de pinturas pintadas nas pedras? Não, eu já ouvi falar mas eu nunca fiz Tudo indica que aí é uma pedra pintada que eu conheço muita serra Eu conheço uma serra para aqui que é pintada, tem desenho, olha, tem isso Tem viadinho, tem feito por... tem isso aqui lá em cima, ninguém sobe Olha os índios, não sei, olha, tatu, tudo bem Fibuleu do lado que eu enxergo Olha lá tem esse desenho, aí em cima, ninguém sobe Eu conheço, mas nos gerais aqui para cima de sombragem para lá Ninguém consegue subir lá Quem fez foi o índio, foi... Na natureza não é não, é pintado desse toar assim Tudo indica que alguém foi feito por mal Na terceira e última parte de Capivara vamos conhecer pessoas que sequer sabiam da existência das pinturas rupestres Histórias daqueles que ocupavam as áreas de descobertas e hoje vivem sem terra Um povo que espera pela indenização do governo há mais de 30 anos Eu morava no Oludago, por nome de Gongo, né? Lá onde eram as minhas terras, dos meus pais, dos meus avouros, terra de heranças E aí foi quando esse pai que chegou, a dona Nede chegou aí em 70, 71, por aí assim E aí foi quando ela chegou em casa, morou muito lá em casa, com a minha mãe que é a Ritinha E por aí ela ficou, e fazendo um certo trabalho, dizendo que logo mais ia indenizar nós E até nessas alturas nós não conhecemos assim Quando a gente fala com a dona Nede, quando é que vai sair a indenização? Eu disse, não, eu não devo a ninguém Eu, fulano de tal, o governo é quem vai pagar vocês E até nessas alturas ninguém sabe quem é E nós não fomos indenizados E tá todo mundo aí, se proprietário Eu mesmo tenho um filho que tá dando diária por aí Nas roças de um e de outro, porque Nós as terras estamos desse jeito Terras, nós temos os documentos tudo em mão E muitos serviços, tá tudo abandonado, tá tudo imatado Ninguém nunca mais andou lá E pra mim foi a seca maior que teve no nosso Nordeste Foi esse parque Nossa propriedade, ela é dentro do parque, né Então nós ficamos lá dentro do parque, trabalhando Mas aí chegou um ponto que foi preciso nós sair Porque era uma sujeição muito grande lá A gente não podia caçar, os meninos não podiam caçar Não podia ter um cachorro, não podia ter uma arma Então eles prometiam que iam pagar Iam indenizar pra gente, né E aí a gente ficou esperando por essa indenização E nunca que saiu essa indenização, né Porque a gente vivia num lugar tão bom No que é da gente Tinha as coisas da gente E agora pra se ver com uma indurina no mundo sem dono É triste demais É duro Sim, falam A gente só tolera porque, enfim Tem que atolerar mesmo Nós não trouxemos desse lugar por uma pedra furada que foi esquecida Nós não trouxemos nada Porque nós só tínhamos as roças e isso aí ficou lá Um gadinho que a gente tinha, nós não tinha como trazer pra cá Que era muito pouquinho, era poucas pessoas que tinham Nós ia apanhar pra botar nas terras de quem? Né? Aguarda aí que logo, logo vem o dinheiro e vocês compra outras terras E aí vocês levam o gado Mas aí o dinheiro nunca apareceu e o gado foi de água abaixo Porque a gente não podia entrar Dois policiais E uns guarda Lá os meninos estavam terminando de almoçar quando eles Cercaram a casa, né? E aí entraram, dizem que caçando caça Dizem que os meninos estavam... Não, nós não estávamos caçando, nós estamos trabalhando aqui na roça Eles entraram, evadiram a casa Porque eles entraram, apanharam, entraram dentro de um quarto que tinha lá Pegaram uma extingarda de meu esposo E já tinham pegado um revólver de um irmão meu cá em outra casa Aí pegaram os ferramentos deles tudo, né? E aí dizem que iam trazer eles presos Lá nós tínhamos muita roça, era dentro do Capinha, dentro da Palma Nós tínhamos todo o conforto pra dar esse gado Mas na vinda nossa pra cá, cheguei aqui e não tinha roça Soltei esse gado aí no meio do tempo O gado entrava na roça de um e de outro Foi pra ir vendendo Eu já estou me achando com uma vaquinha de leite só E é muita gente, quem morou dentro do parque está no maior sofrimento Eu mesmo até aqui, nunca peguei nem um mendo, assim, um ganho nenhum do parque Ela traz trabalhador de fora e eu mesmo nunca me servi de um parque nenhum Se eu achasse como quem me comprasse a minha propriedade aqui Eu ia comprar uma terra aí afora onde eu não visse nem falar em parque Que só em ouvir falar em parque eu já penso que vai dar outro prejuízo que eu vou tomar Porque a pessoa que toma um prejuízo já tem medo de tomar dois E eu não tenho nada a ver com o que se diz A Itália e a Dona Aniela é boa Justamente eu sou uma pessoa que eu não boto defeito nas obras dela Eu não vou falar dela não, que é o trabalho dela, né? Eu não sou contra o parque não, eu sou contra perder a minha própria propriedade Eu não sei onde é que eu vou morar Porque se ela me indenizasse, ou eu e bamba, não sei quem é que vai indenizar Se indenizasse a nós, eu compraria outra propriedade E aí voltar ao meu sítio, tudo trabalha mais eu dentro da propriedade Já pensou que eu fui casado e trabalhar para uma pessoa aí afora? Nós fomos para fazer um acordo Mas aí, lá nós não pudemos fazer esse acordo Porque a propriedade do meu esposo estava o valor de 15 reais 15 reais, você sabe que é uma notinha de 10 reais e uma de 5? Aí eu disse, nós não vamos fazer um acordo com um dinheiro desse Que não dá para comprar um quilo de carne, né? Sim, aí eu falei para ele, moço, mas não é possível Isso tem um erro Porque uma propriedade de 64 hectares valer 15 reais Ele disse, é o que está escrito aqui Olha, daqui, os que saíram do parque foram indenizados Só os que estavam lá dentro, que tinham posses e casas lá dentro Foram indenizados, só saíram os indenizados Existem ainda algumas, não sei, talvez 70 ou 80 pessoas Que não foram indenizadas porque tem um problema Que eles não têm os documentos em ordem Quer dizer, era do pai deles, o pai morreu, eles não fizeram o inventário Então não se pode pagar a eles, isso é a Justiça Federal que está cuidando disso Mas os que saíram de dentro do parque, foram indenizados e muito bem indenizados Eles receberam um terreno e estão nesse assentamento da Fazenda Lagoa A verdade é que eu e mais outros Que já adquirimos pedaçozinho de terra para trabalhar E os filhos estão por aí se batendo Para ganhar o pão de cada dia, sem poder vir Porque não tem uma condição suficiente Eu rodei para o Pará, Bahia, Brasília Para arrumar o meio de vida Hoje tem uma propriedadezinha aqui Não posso fazer de uma certa maneira Porque o que a gente tinha em condição ficou tudo lá até hoje Viu? Então a pessoa começar a vida do zero Para chegar a um certo ponto não é fácil Foi fácil para ela Conforme eu já falei que ela hoje está rica Poderosa Carro novo Importado Com todo o grupo dela através de nossas regiões Quando vem visitante de fora Isso eu já falei Para olhar as benfeituras que tem dentro de nossas propriedades O dinheiro é dela também Não é nosso E se algum for lá tirar pelo menos uma casca de pau Para fazer um chá Se não for escondido E os guardas pegavam, vem preso Multado Vai para cadeia Meu pai tinha um sítio dos melhores lá E acho para fazer como meu pai fez Só se voltasse Marciano de novo A pouca hora eu chorei né Foi porque eu lembrei dele Você lembrou do seu pai? Porque foi muito sofrimento Demais Para deixar para a pessoa que eu não conhecia Era para deixar, era para mim Mas meus irmãos E para os netos Foi cair na mão do governo diante dessas coisas É muito fácil você pegar e dar uma terra na catiga seca Para alguém e você ganha a eleição E daí? O que essa pessoa vai fazer se bate uma seca? Não era melhor em vez de você fazer esses programas assistencialistas Que estão acostumando os jovens A não precisar trabalhar E isso é algo que eu vejo na mentalidade Aqui existem pessoas que acham que eu sou a dona do Parque Nacional Que eu sou a dona do museu Porque também, eles não tem uma educação boa Eles não tem uma formação boa Eu falei para os companheiros Companheiro, vamos se unir Para nós ir buscar o nosso recurso que está lá né Mas você sabe a dificuldade de gente criada no interior para ir num juiz Conversar com o juiz Né? Seu juiz, doutor juiz, excelentíssimo É bom a senhora saber só da metade que eu não vou contar tudo Porque o negócio é difícil O negócio é difícil E você já pensou? O dono da terra que eu comprei, não paguei E os outros acolados diziam, tu vai ficar sem tua terra A nieta tomou a terra dele e ele agora tomou a terra Você passou o documento para ele, ele não vai pagar Porque ele não tem com o que Aí o homem chegava e dizia, moço, sai dentro de casa E eu olhando para a mulher gestante Qualquer hora a mulher podia ganhar neném Aí embaixo de um pé de joazeiro, uma coisa Que se voltasse para lá Você já pensou como é que eu podia? Imagina E eu era para a condição e não tinha Porque a condição era a nossa terra que estava lá Imagina como é que um pai de família desse Dormia de noite Fizeram para ela Para ela vir que nós tínhamos ido para subir da serra para ir caçar Nós caçamos a criação Aí quando nós vamos lá para cá Talvez lá esperando nós Matou dois cachorros nossos E nós deu três tiros para cima ainda de revolver Eu vim com meu filho que se chama Cleita Tinha quantos anos? Ele tem mais ou menos uns 30 anos Eu tenho a minha idade de 56 anos Aí nós viemos pegar nós, gemar Quem que pegou? Os guardas Guarda de onde? É da Lieta Do parque? É dentro do parque Sendo mandado pela Lieta E aí gemar nós, jogaram em cima do carro Como que eram os bichos no centro E aí vinha Quando chegamos nessa 020 Aí soltaram nós Nós escafunchados Tudo que foi bolso nós Que nós trazíamos nos bolsos Nós não trazíamos mais nada Caça eles levaram As casquinhas de pago que nós trazíamos Eles também carregaram Que não precisavam Aí nós viemos Viemos de pé para aqui Nós morávamos aqui Fomos caçar a criação lá Porque tem um chiqueiro lá em cima Aí daí para cá fiquei tão desgostoso Nem lá fui mais trabalhar Fui me apresentar lá Aí fizeram a multa para mim 600 reais Paguei, paguei na diária 28 dias que eu passei saindo daqui De bicicleta para ir trabalhar Pagar lá em cima 0,20 Pagar onde? Não, trabalhando aí Por diária Na hora do parque 28 dias Eu mais do menino Menino de menor Mas paguei Tirar um cabo de enxada Para trabalhar na roça Que eles empatavam Aí desse jeito Aí larguei de mão Bambadona e pronto Aí fiquei aqui em diária De um lado para o outro Só o que eu tenho que falar Que eu sinto que não existe justiça Para a pobre não Isso aí não existe Vocês sofreram muito Sofreram Tirar o boné dele Se eu tô chorando hoje Que quando eu a lembro Como se fosse Até hoje Até hoje Nunca vi o algeme em minha vida Naquele dia eu vi Fui sem chance pra gente A gente ficou lá assim Praticamente sem chance Soltaram a gente na estrada Mandaram vim embora e pronto Fizeram do que fizeram E os direitos são deles Nós não tivemos direitos Estou gastando muito dinheiro Estou gastando muito dinheiro Para pagar guardas Prende uma pessoa caçando Leva lá A pessoa está armada caçando O juiz federal libera a pessoa Inclusive a senhora agora foi Os caçadores entraram com a ação contra a senhora Estaram? Eu estou me defendendo Por que, doutora Eliade? É porque disse que Tem coação Que eu os prendi dentro do parque Em cárcere privado Em condições subhumanas Dentro do parque nacional Quer dizer Então a questão é a seguinte Você veja Se eu estou aplicando dinheiro Para prender pessoas Levar para a cidade Entregar para a polícia E eles são liberados Com uma sentença que diz Que são pobres Então pode andar armado Para caçar Porque senão morre de fome Até haver esse processo Nós tínhamos feito Em outubro do ano passado Nós tínhamos imaginado o seguinte Como todo mundo que é pego Dizia Ah, eu estou morrendo de fome Por isso que eu estou caçando Então o meu pessoal Estava instruído a dizer o seguinte Bom Ou você vai para São Raimundo Vai ser fechado Se você for fechado Você não pode ter Empréstimo do Banco do Nordeste Você não pode ter isso Não pode ter isso Ou então Você trabalha aqui Com a equipe de conservação das estradas E se você demonstrar Que você é um bom trabalhador Você é contratado Como eu pago 300 reais Mais do que o salário mínimo Quer dizer Mesmo que ele trabalhasse Uma semana 15 dias De experiência Sem ganhar Mas recebendo comida O pagamento Depois posterior Cobria aqueles dias Você está entendendo? Mas para ele Quer dizer Legalmente a coisa estava coberta Mas para ele Era uma prova Que era também uma maneira De ver se o cara tinha vontade Todo mundo preferiu ir fazer isso E trabalhar Já tinha acho que Três contratados Trabalhando normalmente Tudo certinho Todo mundo muito contente Daí prendemos uma pessoa De uma família De comerciantes Que tem dinheiro Aí quem tem dinheiro Acha que pode ser diferente dos outros Eu ajeitei muito ela Hoje ela passa bem no terreiro Para lá e para cá Tico, tico, tico Nem para minha casa olhava Agora você quer tomar Quando eu imagino a capivara Sendo meu pai Nasci e me criei Que meu pai Criando lá Vilaram o retiro E assim ele Botar o gado Ela Já vinha perseguindo nós Não queria que a gente Tirasse nenhum pau De madeira Para acertar a roça E depois Pegaram Comeram a criação Comeram a criação toda Sumindo Que nós não Não ria não Mas viam os lugares Que matavam Sumiu a criação toda Depois começou o gado Onde a Botou um Dos Dos Guarda dela Ela tiraram Num bocado de gado Que é onde tinha uma Que era minha Ela começou a pagar Pagou um pouco Mas não pagou tudo A 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 depois só deu 180 reais, aí depois vem esse gado seguindo o gado também que era só sumindo o gado sem saber onde entrava. Tinha gado, tinha criação, tinha galinha, tinha porco, tinha eu, porque quando ela disse, ela disse, minha mãe, vamos tirar, não manda matar, já tinha matado três vezes na Sepada, mas ninguém sabe, a gente só viu o fato, não vamos dizer que foi isso, que lábrou um fogo, lá, aí arrebemos, largamos lá, tudo, tá tudo lá, e ela disse que ninguém tem direito de lá nada, e eu não sei se nossos pais é um só. Nossos pais foram criados lá, depois nascemos lá, o pessoal mais novo, tudo lá, nós só podemos dizer que lá estamos nós, que ela não pagou, tirou nós de lá, mas não pagou, só pode dizer que é nosso, enquanto ela não pagar, é nosso, agora tem que a gente não tem direito de entrar lá, porque não pode entrar. As crianças são essas, nem ficou lá, tudo abandonado. As criações... Criação acabou, sem criação mais não. As criações aminhões, elas comeram tudo no mato. Olha mesmo, desde o dia que o carro chegou, que encheu, botou tudo no carro, que eu adoeci, não fui mais gênero, então hoje não olho nada, até a vista acabou. Quando eu vi, que encheu o carro de gado, viajava, e eu aí fiquei, coisa ruim no mundo, digo, coisa ruim a pessoa sendo dona, não tem marido, não tem filho, não tem nada, só nós dois sozinhas. Minha mãe, na fé, ele chega aqui, quer não matar. Aí saí, olha lá, meus serviços são lá, eu caçando quem compre, ela dizendo que está dentro do parco, mas eu porque não encheu, não escuto, não, eu ia bater um tal governo também, mas não sei, não escuto, não posso andar, fica aí. Não já tinha ido lá, saber, para o que é que um proprietário velho, de cria duas famílias, e aparece agora essa que nunca se viu. Não posso, minha filha, não encheu, não escuto, não ando para canto nenhum, só dentro de casa com meu bastãozinho. Aí estou vendo vocês, só os vultinhos pretos, ali eu estou vendo um vultinho, não sei se é jeito, ou é carro, ou o que é. Eu vejo que nem um pau de lenha não se podia tirar, da madeira não era para tirar mais, e um pau de lenha que fosse tirar para o fogão a lenha, não era para tirar. E um homem que custava bater o machado e um bater em cima, para levar para tirar, não tirar a lenha de jeito nenhum. Não sei se puder morar num lugar desse, mas, saí, fui embora. Imagina minha roça. Já tenho vontade de voltar, porque lá, estou lá na cidade, mas não gosto. Um machão tão bom, de fruteira e tudo, tá tudo. O negócio é daqui, mas como é que eu faço um barraco na minha filha? Queto lá mesmo, meus filhos moram tudo aqui, aí fico lá mesmo, sozinha. Eu não. Então, a única certeza que cada um de nós tem no dia que nasce é que vai morrer. Então, ter medo daquilo que é, a única certeza que eu tenho é besteira. Se a senhora morrer, a senhora acredita que o parque vai continuar? Provavelmente, mesmo comigo viva, não vai continuar. A situação é absurda. Quer dizer, o Ibama não tem dinheiro, o Iphama não tem dinheiro. Ainda não tinha visto falar, no Brasil, saiu uma pessoa como esta. É tomando tudo, rebotou por lá tudo, dentro do parque. Diga, ela pode botar esse vídeo dentro do parque, mas está enganada. Não sei como é que se não tem nada e quer ser dono do mundo. Vou deixar um poema para a senhora. Eu gosto de mim da senhora, não é? Porque, no sertão, quando é tempo de inverno, sertanejo dorme na roça, na paiosca. Quando o dia amanhece, chama o filho mais velho, desce para a roça. E a mulher toma conta da cozinha. Fazendo um polenta de farinha, ou cozinhando uma fava pura. Quando acaba de fazer tudo isso, vai levar o herói na agricultura. Uma rainha que é mãe da paciência, dez filhos que tem sua aparência, se reclama do rio renunciar, diz, e muitas vezes é muito mais feliz do que um rico ladrão de consciência. Muito obrigado. Viva, senhor São João, lá meu padroeiro. Viva, senhor São João, lá o no seu altar. Viva, senhor São João, pois conceda licença. Tirei no seu ramo, no meio desta gente. Que ramo é este da banda do sul? É um ramo bonito, traz uma fita azul. Viva, senhor São João, lá o no seu altar. Viva, senhor São João, lá o no seu altar. Viva, senhor São João, lá o no seu altar. Viva, senhor São João, lá o meu padroeiro. Capivara mostra a luta de uma pesquisadora pela ciência e a de um povo que só quer sobreviver. Quem tem razão? Pense nisso. O documento a Piauí de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, jamais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.